Dá-me, 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 santo! A Copa do Brasil é nossa! Tirando onda sem falta respeito Inteligente foi quem aplaudiu O nosso peixe foi uma corrente Pro bem do futebol do meu Brasil Entranca não, eu quero, é gol! Toque de letra, caneta e chaveu A Copa do Brasil é nossa! Vila meu Pilo tem mais um profeta E vai pra cima deles, sacudindo a bivancada Meu peixe então, faz o show da molecada E vai pra cima deles, que é a nossa tradição Meu peixe não se cansa de ser campeão E vai pra cima deles, sacudindo a bivancada Meu peixe então, faz o show da molecada E vai pra cima deles, que é a nossa tradição Meu peixe não se cansa de ser campeão Pra cima deles, sacudindo a bivancada Santos, time da virada Santos, time do amor Pra cima deles, sacudindo a bivancada Inteligente foi quem aplaudiu O nosso peixe foi uma corrente Pro bem do futebol do meu Brasil Entranca não, eu quero, é gol! É gol! Toque de letra, caneta e chapéu A copa do Brasil é nossa E lá, meu menino, tem mais um profeta E vai pra cima deles, sacudindo a bivancada Meu peixe então, faz o show da molecada E vai pra cima deles, que é a nossa tradição Meu peixe não se cansa de ser campeão E vai pra cima deles, sacudindo a bivancada Meu peixe então, faz o show da molecada E vai pra cima deles, que é a nossa tradição Meu peixe não se cansa de ser campeão E vai pra cima deles, sacudindo a bivancada Santos, time da virada Santos, time do amor Pra cima deles, sacudindo a bivancada Santos, time da virada Santos, time do amor Tirando onda Tirando onda, sem faltar respeito Inteligente foi quem aplaudiu O nosso peixe foi uma corrente Ninguém quebrou No meio do futebol do meu Brasil E o Brasil Retranca não, eu quero, é gol! É gol! Retranca, caneta e chapéu A copa do Brasil é nossa E lá, meu menino, tem mais um profeta E vai pra cima deles, sacudindo a bivancada Meu peixe entra em campo Faz o show da molecada E vai pra cima deles, que é a nossa tradição Meu peixe não se cansa de ser campeão E vai pra cima deles, sacudindo a bivancada Meu peixe entra em campo Faz o show da molecada E vai pra cima deles, que é a nossa tradição Meu peixe não se cansa de ser campeão Pra cima deles, sacudindo a bivancada Oh, santo zocinho da mirada, santo zocinho do amor Oh, santo zocinho da mirada, santo zocinho do amor Santos, o time da viada